Polícia Militar desarticulou Rapaz, é uma rinha de galo Tem quem gosta disso, é? Ver galo é animal que sofrer Se degrada Quem devia brigar eram os dois do galo Botava um esporte em cada um pra ver Não é? Não colocar o animal Quatro elementos foram detidos Meu Deus do céu, veja Foi encontrada uma rinha de galo No bairro Cuiar Na capital paraibana Na tarde desta quinta-feira E aqui a equipe da Polícia Ambiental Encontra-se dando todo suporte Mas a apreensão E a prisão também Dos homens envolvidos nessa situação Foi feita pela Polícia Militar No caso da Força Tática Nós fomos convocados Para constatar o maus tratos E aqui vimos que todos os animais Estão feridos Constatamos a presença dos elementos Que caracterizam a rinha Esses animais foram apreendidos Numa rinha E realmente todos eles estão Gravemente feridos Eles estão depenados Estão com patas Machucadas O peito estufado A guarnição da Batalhão Ambiental Da Polícia Militar Ela apresentou aqui na Central de Flagrantes Quatro pessoas Estavam presenciando Participando De uma rinha de galo Seriam oito galos Eles estavam em situação De maus tratos Essas pessoas conduzidas Esses quatro indivíduos Eles estão sendo autuados Pela prática de maus tratos Contra esses animais A tipificação prevista Para esse tipo de crime Ela encontra previsão No artigo 32 Da lei de crimes ambientais A pena Ela por não ultrapassar A pena máxima Por não ultrapassar dois anos Comporta O procedimento Do termo circunstanciado De ocorrência O conhecido TCO Em que Os conduzidos Uma vez Se comprometendo A comparecer Em justiça Eles assinam Esse termo E são liberados Para responder Em liberdade A perícia está sendo feita E ali Diagnosticando Que há maus tratos Neste galo Que encontra-se aí Vamos mostrar também O Aron Lavo Aqui Exatamente Os materiais Que foram apreendidos Pela força Tática Aqui Temos todos esses itens Aqui são as esporas Que eles caracterizam Como faca E aqui tem Outros produtos Que utilizam E vamos ilustrar Também aqui A rinha A rinha de galo Que também caracteriza Que eles estavam Em confronto Estavam em disputa E está aí Um trabalho feito Por parte Da força Tática E tirando aí De circulação Esses galos Que estavam brigando Mas Não é porque Eles queriam E sim porque Alguém colocou eles Para fazer Este ato Que é proibido Com imagens Para uma panela Não serve mais Sabia Eles estão Tão mutilados Tão lesionados Tão cheios De hematomas De sangue Que não Preste nem Para ir Para uma panela Porque galo É gostoso Na panela Vou mentir Galo bem preparado Na galinha É comigo mesmo Eu sou Raposa Mas desse jeito Era para botar Os dois Para brigar Botar as esporas Nele E tome Caio O Factor 2 Parabéns